Tenho tanta convicção de que eu não tenho força coisa nenhuma, de que é Deus que é a única fonte de força e ele dá pra mim porque eu peço muito, sabe? Eu peço força mesmo, assim, com essas palavras. Me dá força, me ajuda, me dá colo. Eu não tô aguentando. E ele dá, só que assim, ele não dá porque é a Suzana. Ele dá pra qualquer pessoa, pra todo mundo que peça, sabe? Vai ser aquela figura do paizão que atende o pedido quando é pro bem da gente. Aí ele me dá. Você aprendeu isso com a sua mãe, com o seu pai? Foi. É a maior herança que os meus pais vão me deixar, estão me deixando. É trilhar esse caminho, assim, sabe? De buscar, de... Porque é o que eu falo, assim, a fé não é um pacote pronto. Eu tenho fé, acabou. Pelo contrário, é todo dia pedindo mais e buscando. É a construção mesmo, né? Exatamente, porque a vida é essa montanha russa, né? Altos e baixos. Durante um dia, às vezes, a gente oscila entre o bom humor e o mau humor. Momentos de raiva, momentos de desespero, de preocupação, de medo. Quanta coisa que esse mundo vai jogando nas costas da gente, assim. Então, assim, eu acho que a maior herança que os meus pais estão me deixando é acreditar. É ter essa fé e querer ter cada vez mais, sabe? Buscar sempre, assim. E é a herança que eu quero deixar pra minha filha. É o que eu peço. Ela tá com que idade? Peraí que sumiu. Alguém ligou pra você, eu acho que sumiu a sua voz. Ligou. Eu não sei o que... É, ligou. Eu não sei o que eu faço pra tirar. É, mas toda vez que ligam, acontece isso. Mas a gente retoma desse ponto. Tá. Quantos anos ela está? Ela vai fazer 16 agora, 21 de abril. Olha, já é uma moça, né? Ah, é uma parcerona, assim. Nossa Senhora, eu... É parceira mesmo, de maus e bons momentos, de rir e chorar junto, de compartilhar alegrias, tristezas. A gente conta, assim, tudo uma pra outra, sabe? Eu nunca escondi nada dela. Quando eu tive o primeiro câncer de mama, ela tinha 4 anos, eu contei. Ela me ajudava nos curativos, a ir ao médico. Então, assim, é um presente na minha vida, assim. Criar a Júlia e ter a Júlia. É muito bom. E, bom, quando você contou, você contou pra ela quando ela tinha 4 anos? 4 anos. Como é que conta uma coisa dessa? Pra uma criança de 4 anos. Porque, assim, foi quando eu fiz a mastectomia. Então, eu cheguei em casa com toda uma cirurgia enorme, com 4 drenos pendurados, muita dor, aquela recuperação chata. E eu cheguei em casa, tava a Júlia lá me esperando, né? Aí eu contei, eu falei, ó, eu tô com um problema de... A mamãe tá com um problema de saúde, tive que fazer essa cirurgia. Agora eu vou ter que tratar. O tratamento é meio chato, mas tem que fazer. Tem que fazer pra ficar boa. Eu vou ficar boa. Vamos rezar. Vamos acreditar. Quero a tua ajuda, sabe? Eu tentei envolver ela, assim. E em tudo, sabe? No tratamento. Eu acho que eu não cheguei a usar a palavra estou com câncer, até porque ela tinha 4 anos e também não ia fazer diferença. Nem entender. Nem entender. Mas ela sabia que eu tava com um problema sério de saúde, que eu ia ter que fazer um tratamento chato, demorado, mas que tudo ia dar certo, assim. Até porque eu acreditava muito nisso mesmo, né? Eu não tava falando porque era uma criança que eu queria esconder alguma coisa, assim, maquiar pra ela. E deu. E foi. E lá se vão 12 anos nessa história. Então, eu tive o primeiro com 18 anos, que foi um linfoma. Que eu tratei em São Paulo. Ah, que é anterior, então, ao de mama. 18 anos. Tava fazendo faculdade de jornalismo. 18 anos, né? Aquela coisa toda. Cabelo na cintura. Fiquei careca. Imagina, eu tô falando de 30 anos atrás. Então, naquela época, assim, câncer. Eu era de uma cidade do interior, em Santa Catarina, Criciúma. Então, assim, é que esse diagnóstico era, assim, mesmo quase que uma sentença de morte, né? Câncer. Aí, minha mãe pegou, meus pais me levaram pra São Paulo pra tratar com o doutor Sérgio Simon, que é com quem eu tô me tratando agora de novo. Voltei pra ele. 30 anos depois. Depois. E aí, tratei com químio, com rádio. E deu super certo. Mas foi o meu primeiro diagnóstico foi ali. Aí, depois, com 37 anos, já casada com a Julinha, eu descobri o de mama. E aí, começou mais uma sequência, mas com intervalo bem menor de tempo, né? E aí, você fez de novo quimioterapia, tudo? Eu fiz amastectomia e rádio. Isso em janeiro. Aí, em outubro do mesmo ano, descobri um câncer na tireoide. Tirei a tireoide. Fiz um tratamento com um iodo radioativo. Aí, depois... 4, 5 anos depois, o de mama tinha voltado. Num gânglio que ficou aqui embaixo da quicila. Aí, operei e fiz químio. E aí, até usei uma touca gelada pro cabelo não cair. Depois de... E não caiu mesmo? Não, mas... Eu tenho uma grande amiga que não quis fazer a... A touca. Usar a touca, porque eu sugeri a ela, porque uma outra amiga minha fez e o cabelo não caiu. Então, Leda... E ela me disse, não, mas é muito desconfortável. Muito, muito. Muito mesmo, é. Muito. Eu fiz, mas assim, eu começava a quimioterapia 9 da manhã e até 5 da tarde. Eu batia queixo das 9 da manhã às 5 da tarde. E assim... Caramba! Eu levava a luva, levava 3 meias, 3 cobertas da minha casa pra me cobrir. Mais a do hospital. Blusa de lã até o pescoço. E eu batia... Porque é uma coisa de dentro, assim, sabe? Tanto que agora eu não tô fazendo. Eu perguntei pro médico, vai cair meu cabelo agora, né? Tô fazendo quimioterapia de novo. Aí ele falou, olha, pode ser que caia, pode ser que não caia, pode ser que caia um pouco. Às vezes, cada um reage de um jeito. Vamos ver. Pode ser que caia uns tufos, assim, fique meio ralo. Eu falei, ai, vou encarar o que vier, porque aquela touca eu não quero mais. É, também tem outras opções hoje em dia, né? Tem peruca que cola na cabeça, tem peruca, tem lenço, tem turbante, tem opções diferentes. Chega de sofrimento também. Exatamente. Se é um sofrimento, não é? Não há cabelo que mereça esse sofrimento, né? Mas foi o que eu pensei, eu falei, ok, o sofrimento imposto pela quimio, né? Que tem efeito colateral. É inevitável, né? É inevitável e graças a Deus que existe a quimio. É, mas vai te levar à cura, então você vai... Exatamente, eu vou feliz. O dia que eu vou, eu falo, ai, que bom, mais uma. Agora, o cabelo é chato, lógico, ninguém quer ficar careca, acordar careca, né? É chato, interfere no rosto, na gente que só olha no espelho e não gosta muito. Mas, assim, é por um objetivo tão maior, tão melhor, tão... Então, acho que se a gente olhar pra careca e dizer, cara, que bom, sabe? Que bom! É pra eu ficar bem, é pra eu ficar curada. Isso quer dizer que eu tô tomando o remédio certo, quer dizer que eu tô no caminho da cura. Então, o cabelo vai crescer. Ai, desculpa. O cabelo vai crescer e eu não quero mais a toca, não. É, chega, né? Chega, chega, chega. Essa, então, é a terceira químio que você faz ou a quarta? Eu tô no quinto episódio de câncer. Foi o linfoma. Meu Deus. Que eu fiz químio. Aí teve a mama, que eu fiz mastectomia e rádio. Rádio. Teve a tireoide, que eu fiz o iodo radioativo, que tu toma, fica isolado no hospital três dias. Aí eu tive mama de novo, aí fiz químio venosa de novo. E agora, em 2020, apareceu uma metástase óssea desse câncer de mama, que é o que eu tô tratando agora. Eu tentei fazer quimioral, tomando uns remédios quimioterápicos, só que aí ficou meio assim, sumia as manchas nos ossos, sumiam, a gente comemorava. Aí depois fazia outro pet, ai, voltou. Aí trocava o remédio. Então, ficou assim, esse vai e vem, esse vai e vem, até que a gente falou, vamos fazer uma quimio venosa, que eu acho que vai ser mais certeiro. E aí eu fiz duas sessões até agora, tô bem no comecinho. E são quantas? Seis? Então, ele não falou. Ele falou assim, eu tô com o Sérgio Simon de novo, que é de São Paulo, né? E ele explicou assim, é por ciclo. Então, eu faço duas aplicações, folgo uma. É um ciclo. Mais duas aplicações, folgo. Dois ciclos. No fim do terceiro ciclo, eu faço um pet scan. Pra ver como é que ficou. É, se a gente achar, tá dando resultado. Então, estamos no caminho certo, vamos fazer mais. Ou vamos acrescentar mais um remédio. A gente, é... É um dia de cada vez, sabe? Eu tô muito assim, vamos fazendo. Vamos vendo, né? A gente tá fazendo a parte da gente, que é tratamento, com todo cuidado, com muita atenção. E botar nas mãos de Deus e vai, e vai. E você tá continuando a trabalhar. Porque trabalhar deve ser importante pra segurar a onda também, a cabeça. Demais. Então, o que eu... Pra quem, como nós, gosta do que faz... Não, eu falo assim... Trabalhar ajuda muito, né? É um remédio. Eu falo assim, é um remédio, assim. Então, como eu comecei agora, a primeira semana eu fiz a química, eu fiquei muito mal. Muito enjoada. Tive um monte de afta, assim, daí não deu. Aí, a segunda, os sintomas melhoraram, mas eu ainda tive. Aí, essa semana, eu tô de folga. Vou fazer um exame de sangue pra ver a imunidade e tal. Mas eu falei com os meus chefes lá na Globo, que, aliás, me ajudam demais, assim. A força que eles me dão é uma coisa impressionante. Ai, que bom que eles existem, né? Muito. E quem são eles? Por onde eles liberaram? Faz muita diferença. Olha, começa pelo Alicâmel, que é o diretor-geral. Troquei mensagem com ele. Ele falou, esquece trabalho, cuida da tua saúde. É isso que importa nesse momento. Esquece. Então, assim, tu ouvi isso do diretor da empresa e fala, cara, que benção. Nossa, é um alívio. Porque eu falei, só que faltava no meio disso tudo, perdeu o emprego. Tu imagina, né? Não, pelo amor de Deus. Deus do Deus. Não tem nem madeira aqui pra isolar. Não, mas a gente isola na mente. Ai, na mente. Deus não vai deixar. Então, ouvi isso do Alicâmel, assim, eu falei, ai, meu Deus. Aí vai pro Vinícius Menezes, que é o chefe da editoria Rio, que me disse a mesma coisa. A Patrícia Andrade, que é a chefe de reportagem, que me manda mensagem quase todo dia, dizendo a mesma coisa. Que voltar quando der, que meu lugar tá lá. E, assim, e toda ajuda, essa tranquilidade que saber disso dá pra gente, né? Saber que o emprego tá lá. Que não é só a questão do dinheiro, é a questão da realização, isso que você falou, né? Realização pessoal. Claro. E ajuda com relação a isso, plano de saúde, sabe? Plano, é fundamental. Plano de saúde que permite exame, PET scan, tratamento. Então, assim, é uma benção. E é um tratamento muito caro, né, também. Muito, é um tratamento caro. É um tratamento caro. É muito cruel, assim. Por isso que o câncer mata tanto. É uma doença seríssima, lógico que é. Ninguém tá dizendo o contrário. Precisa de um tratamento rápido, certo. A gente não pode perder tempo. Mas as pessoas não têm acesso, Leda. Sabe? Tu marca, tu sente um caroço. Aí tu vai pro serviço público, tu marca uma tomografia daqui a seis meses. O que era um carocinho virou um caroção, virou uma metástase. Então, assim, é muito cruel. É cruel, né? Não ter acesso ao tratamento é realmente perverso, né? Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias. Ideologias diferentes, ideias diferentes. Mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário. Se inscreva no canal. Dê seu like se você gostou. E não deixe de voltar. Tô te esperando. Com certeza, se Deus quiser.